Moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, cansaram de esperar pelo poder público e aí se uniram para concretar a rua por conta própria. O Gabriel Rodrigues foi lá e acompanhou para e passo esse trabalho no domingo. Vamos ver. É com o próprio dinheiro e o suor do trabalho coletivo que os moradores deram início às obras. Todo domingo, eles se reúnem para literalmente colocar a mão na massa e concretar as ruas deste trecho do bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A rua estava acabando, não tinha nem espaço para a gente estar passando. Aí eu falei assim, vou correr atrás, quem sabe a gente consegue. Vou correr atrás dos moradores para a gente estar tentando arrecadar alguma coisa, para poder estar mexendo. Com a ajuda dos moradores, cada um juntando aí, dando 150 reais. Nós já estamos com um bom andamento aqui já, igual está aí, está o serviço que nós estamos fazendo aí. Então é isso aí que nós estamos fazendo. Está ficando muito bom, eu creio que vai ficar muito bom e vai beneficiar, não só nós aqui, como todos, até os pessoal que tem comércio. Em dias de sol, os veículos só conseguem subir a ladeira, depois de muito esforço e de levantar muita poeira. Tem dia de semana também que eu estou aqui molhando e apagando a poeira. Que nem a poeira também a gente não aguenta, sabe? É muito difícil para nós. Já em dias de chuva... Aqui, em dia de chuva, o menino não conseguiu segurar o carro lá em cima, ele veio deslizando pela rua Portela aqui, passou direto, onde está esse madeirite aqui, parou lá embaixo lá. Eu moro vizinho da minha mãe, aí quando deu mais ou menos duas horas da manhã, ela me ligou desesperada, chorando, falando assim que tinha um carro na porta da casa dela. Tem como comprovar, tem foto, tem tudo. E aí, aquele pânico, né? Como assim, um carro dentro da... na porta da sua sala, sendo que a gente não tinha nem acesso. E aí, na segunda vez, o carro passou direto, pulou o muro ali, o meio murinho de um metro de altura que tinha e encaixou lá dentro, lá do... da casa também. Só não passou direto por causa que tinha um meio muro de arrimo lá que segurou ele também. E fora o caminhão que já quebrou o cardan aqui, já quebrou aqui de cima também, tratou, já quase virou aqui também. Quem vive aqui garante que já procurou a prefeitura dezenas de vezes. Mas como a solução não veio, eles decidiram resolver o problema por conta própria. A prefeitura está ciente que a gente mora aqui, a gente necessita desse acesso e realmente não tem como fazer nada. Porque se o próprio poder público, né? Fala que não reconhece a área, os moradores estão tentando agora fazer isso aqui pra... Tipo, se dá a última vez que nós fizemos, mas a Copasa veio, estragou e não consertou. Agora a gente está tentando de novo com a prefeitura, não conseguiu ajudar a gente de forma efetiva. E agora a gente está nessa batalha aqui de novo, de própria mão, de domingo a domingo, trabalhando, pegando aqui na enxada, trabalhando, pegando aqui na maceira mesmo pra poder fazer essa conclusão aí. Nós moradores está tentando, porque já correu atrás da prefeitura, falou que não pode fazer nada pra gente, né? Então nós moradores está tentando correr atrás pra ver se faz alguma coisa. Aqui a vida toda a gente mexe na rua, porque quando chove, né, a gente tem dificuldade. Então tem que estar colocando terra, colocando cascalho, pra gente conseguir passar até a pé, entendeu? Carro nem fala pra transitar aqui. Pra eles, era fazer ou fazer, pois ficar esperando não era mais uma opção. Essa parte que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque quando a chuva vir, ela não vai conseguir tirar o concreto, igual tirava antes. A gente faz a primeira valeta no meio, né, que é a contenção, aí vai vir o concretagem. Eu creio que até final de semana que vem nós estamos com esse concreto já, pronto já, se Deus quiser. Quem sabe assim, a vida dos motoristas que passam por aqui comece a mudar. Isso porque, pelo menos por enquanto, os prejuízos têm sido constantes. Sempre, sempre. Quebra o carro, já amassou o peito de aço por causa dos elevados que tem, né? Se pros carros tá difícil, para os idosos tem sido quase impossível entrar e sair de casa por aqui. Eu deixo devagarzinho, escorando, com medo de cair, que tá cheio de buraco. Só que quando a noite chega, é que os moradores ficam ainda mais apreensivos. Isso porque, junto com ela, aparecem também diversos animais peçonhentos. A falta de estrutura tem, inclusive, tirado o sono dos moradores. A gente já pegou aqui cascavel, cobra coral, cobra cipó, cobra aranhas. Quando o mar tá muito alto, quando chove, geralmente quando chove também, a gente encontra aranha dentro de casa. A gente tem criança pequena dentro de casa também e é uma preocupação maior. Já encontramos aranha dentro de sapato, encontramos cobras atrás de pedras também dentro do quintal de casa. E aí é uma situação que você não sabe o que vai acontecer. É como se fosse uma surpresa. A cada minuto você tem que estar 24 horas atento. E é bem complicado. Imagine agora se alguém aqui precisar de um resgate. Como faz? Quando a gente chama um SAMU, alguém lá em cima, que adoece, aí o SAMU vem subindo, sobe. Quando chega lá em cima, ele não consegue subir, aí dá aquele poeirão, aquela ré e volta para trás de novo. A pessoa, talvez, se a pessoa tiver que vai para morrer, morre, porque ela não consegue ter acesso a subir lá. E aqui, agora tá subindo alguns carros aqui, igual vocês chegaram aqui mesmo, viram aí. Porque nós colocamos o concreto, aí deu para subir até aqui. Mas se fosse na época da chuva, por exemplo, não dava para subir nada. Muito buraco, é sofrimento muito grande. Não tem nem como explicar para vocês o nosso sofrimento aqui. Se tiver um incêndio aí, bombeiro também não chega. Meu Deus, não chega. Não chega. Aqui em cima, nós temos um senhor que mora aqui em cima, ele é um moço muito de gente boa. Ele é até um pouquinho meio obeso, né? Então a gente não tem acesso, coitado dele, para subir aqui neste mato aqui, neste caminho. É muito difícil, é muita dificuldade. Então a gente mora aqui, a gente tá aqui julgado aqui neste lugar. Em outras palavras, eles não querem apenas sobreviver. Os moradores cobram pelo cumprimento do direito de viver e com dignidade. Olhar para a gente aqui, ter misericórdia. E olhar para nós aqui neste lugar, entendeu? Aqui os moradores, todo mundo quer gente boa, pessoal que frequenta, todo mundo gente boa. Mas nós não temos a rua, na rua que nós não temos. Nós só queríamos isso, mais nada, só a rua. Nós entramos em contato com a prefeitura de Ribeirão das Neves e estamos aguardando um retorno.